Valendo o bombom aí galera, ó A gente tá fazendo a competição Tá fazendo a competição Valendo o bombom, o sítio O goleiro ali filmou Tá enchendo o bolso ali o goleiro de bombom Porque olha o monte de gente lá que tá batendo pênalti Alguns fizeram A maioria perdeu Tamo na outra rodada de novo Eu tô defendendo o trabalho de um sítio Eu tô defendendo o trabalho de um sítio Tô nervoso Depois tu vai dar de novo né Pra bater os pênaltis Fala aqui, fala aqui na câmera aqui Fala aqui, que aí tá Tá no bom com açúcar Filma aí, filma aí Filma aí, filma aí Tá louco, meu Vem, dá rolinho no cantório Vem, tia, tia Puxa uma coisa Vem, tia Vem, tia Vem, tia Vem, tia Errou! Vou ter que botar um calçado ali pra ensinar. Não faz exercício. Dá muito fácil. Não faz exercício.